Mais de 10 povos indígenas de áreas fluviais e terrestres de alta floresta sul de Rondônia receberam atendimentos de média e alta complexidade Segundo Caio Machado, sócio fundador da ONG Doutores da Amazônia foram realizados cerca de 890 atendimentos com mais de 3.500 procedimentos Essa ação é uma iniciativa, uma parceria da Doutores da Amazônia com a CESAI, com o Dize Porto Velho, com o Dize Porto Velho, Casai de alta floresta que a gente vai tentar contemplar de forma a desenvolver o atendimento especializado aqui com esses indígenas como atendimento de canal, tratamento de canal, prótese dentária, atendimento oftalmológico, ginecológico, pediátrico testagem rápida, um mutirão para estar desenvolvendo saúde aqui nessa região Cerca de 80 profissionais da área da saúde participaram da ação Entre eles, médicos, dentistas, oftalmologistas, entre outros A gente está composta por AIS, AISAM, microscopista, técnicos de enfermagem, enfermeiros, odontólogos Temos agentes de saneamento, temos o técnico de saneamento presente também Temos as lideranças indígenas, a gente está aqui para somar juntamente com os doutores da Amazônia As equipes percorreram cerca de 20 horas de viagem de Porto Velho até alta floresta e mais 3 horas até aldeia Cerca de 700 quilômetros, mais os deslocamentos fluviais A ação desafoga o atendimento do sistema único de saúde nas regiões de difícil acesso Atendendo dentro do Polo Base de Alta Floresta, 12 etnias Tupari, que são Tupari, Aruar, Macurap, Camper, Canoé, Sacrapiá, Diarroi, Ajuru, Jabuti e Oronão Esse atendimento nos traz um grande benefício Trazendo essas especialidades de média e alta complexidade dentro das aldeias do Polo Base de Alta Floresta Também nos gera uma demanda, porque conforme os atendimentos são feitos e encaminhamentos O cacique Edmar Aruar recebeu vários atendimentos E fala sobre a importância da realização desse tipo de trabalho com os povos indígenas A ação aqui está muito boa Quero agradecer a toda a equipe do DSEI Todo o pessoal aí também do Condiz Que tem se mobilizado para que pudesse estar acontecendo essa ação aqui E está sendo muito bom para a nossa população O pessoal aí tendo um atendimento que Aceiava bastante A gente só tem que agradecer aos doutores da Amazônia Pelo trabalho, pelo empenho E por essa simplicidade que eles têm no atendimento à população indígena E aí Obrigado.